Eu vou retirar a minha máscara para sentir mais a vontade, respeitando as normas do decreto. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que tenho e tenho proporcionado em minha vida. Primeiramente, senhores pré-candidatos a velha luz pelo patriota, senhoras pré-candidatas, senhora pré-candidata a perfeita Larissa Alacentara, excelentíssimo senhor deputado Alas Santiago, em nome de quem eu cumprimento todos vocês. Bom, gente, eu queria aqui muito, de coração, agradecer todos aqueles que deram à força um voto de confiança para que o nome de Neto de Petrinha fosse lançado como pré-candidato a vice-prefeito deste município. Então, para mim, nesse momento, esta confiança que as lideranças políticas transmitiram e tiveram sobre mim é que me motiva a trabalhar com mais seriedade, responsabilidade para o nosso município. Então, pré-candidata Larissa, estamos aí no início de uma caminhada para buscar uma vitória para que possamos, juntamente com os apoios que o deputado já citou, buscar o desenvolvimento para o nosso município. Eu decidi de dar o meu voto para você, antes mesmo de receber o convite para ser um dos pretensos a vice. Eu já tinha decidido o meu voto pelo seu alinhamento político, pelo apoio e pelo seu conhecimento. Então, eu enxergo na sua pessoa, você, munita, de apoio para buscar o desenvolvimento, para o coração de Jesus. E garanto a vocês que a nossa luta vai ser exceçante. Viu, deputado? Pode ter certeza que se chegarmos a uma vitória, nós vamos perturbar um pouquinho, digamos assim, com aquelas velhas palavras, lá na porta do seu gabinete, em Brasília, do Fred Costa, patriota. Então, o que nós queremos é isso aí, fazer uma política séria, transparente, com ética, respeito e moral ao povo de coração de Jesus. Eu também não poderia deixar de agradecer o apoio da minha família, a minha esposa da Miss Mestrita, minha filha Isabel Mestrita, meu filho Gabriel. E há uma pessoa que não pode estar aqui hoje, devido ao problema de saúde, não era, ela está bem, graças a Deus, mas com uma irmã, a minha tia, companheira do Altair e Maia, lá perto de alvação, e madrinha Conceição, que não está bem de saúde, está em outro lado. Mas, o espelho da minha vida, quem nos ensinou a trilhar e a caminhar no caminho do bem, a minha querida mãe, Dona Petrina, que, para nós é tudo, uma concedera, uma mulher, uma mulher capaz de enxergar todos os problemas daqueles menos favorecidos. Transmitiu isso para a gente, nos ensinou, e nós vamos aí para dar sequência nesse trabalho. Eu quero falar, pré-candidato, que, a partir de agora, do momento, do registo, das pré-candidaturas, os pré-candidatos a vereadores, só nos interessa agora a vitória. E, para isso, nós temos que correr atrás, temos que andar, gastar a sola na bota, não ter vergonha de chegar, ah, não vou na casa de fulano porque é adversário, é de fulano e tal. Mas faça a sua parte, vai dar, bate o papo, faça a sua proposta de trabalho, seus planos de governo, né? Fale da capacidade que nós vamos ter para buscar recursos para este município. Então, eu fico muito agradecido por fazer parte desse grupo político, onde nós, se chegarmos lá com a vitória, a nossa luta vai ser incessante para buscar o progresso e o desenvolvimento para o povo deste município. E muito obrigado, e muito obrigado. Registrando as candidaturas, o trabalho, a resposta é trabalho, trabalho e mais trabalho. A gente chegará de lá como vencedor. Obrigado. Neste momento, convido a pré-candidato, prefeito analista, para fazer o uso da aula. Neto de Petrinha, pré-candidato a vice-prefeito corporação de Jesus.